Queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Que Deus o abençoe a todos aqui presentes. Mais uma tarde que é que nós nos encontramos para aprender um pouquinho. Somos todos nós aprendizes. E a Casa Espírita é um grande ponto de luz para iluminar e ensinar. Nós, Espíritos, ainda em evolução. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos. Em nome dessa Casa de Caridade, Maria do Nazaré. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, o nosso Mestre e amigo. E o convite carinhoso que essa Casa sempre nos faz, a direção dessa Casa. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Trago para nós conversar um pouquinho, hoje à tarde, de um tema muito importante que todos nós buscamos. E perguntamos para nós a questão da felicidade. Então, a felicidade passo a passo. Esse é o tema da tarde de hoje. Quem é que quer ser feliz aqui? Ou que já é feliz? Ou aquele que busca felicidade? Se quiser levantar a mão, levante. Se não quiser, não tem problema. Cada um faz o seu questionamento pessoal. Quem não quer ser feliz? E quem não está buscando ela? E quem diz assim, eu não sou feliz? Vivo uma vida inteira e não sou feliz. Então, vamos ver o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20. Ele nos diz assim, não sou feliz. É o que todos nós dissemos, não é? A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdadeira desta máxima do Eclesiaste? A felicidade não é deste mundo. Já deu para entender, não é? E nós buscamos a felicidade deste mundo. Mas também podemos ser felizes aqui. E todos nós somos felizes, sim. Só que não entendemos. Não compreendemos ainda o que é realmente a felicidade. E buscamos a felicidade em todos os pontos e em todos os cantos. Menos dentro de cada um de nós. Então, é o que nós vamos conversar mais adiante. Digo mais, nem mesmo reunidas, essas três condições tão desejadas, porquanto, incessantemente, se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então, não é isso que foi o dia de hoje ou que vive à humanidade? Então, o Evangelho está nos trazendo, Kardec faz essa abordagem com muita clareza sobre a questão da felicidade. E o que eu faço para ser feliz? O que eu estou fazendo na minha vida e para mim mesmo ser essa criatura feliz? O que eu preciso para ser feliz? Pense bem nessas colocações. Para nós fazer essa reflexão todos os dias, quando nós levantar de manhã e quando nós for deitar. o que eu faço para ser feliz no dia de hoje? Que Deus me abençoou. E o que preciso para ser feliz? E Ele é. É só olhar para a família, olhar para o seu lar, porque às vezes a pessoa se preocupa na casa, em terra casa, minha casa me arrumava, tudo, tudo muito bonito. E isso é importantíssimo, claro que é. Isso traz uma paz, um sossego, tudo bonitinho. Uma casa limpa, organizada, as coisas materiales. Mas nós temos que pensar assim, o que é que eu estou fazendo para ser feliz com a minha família? Porque tem gente que tem casa, mas não tem lar. Casa é material. O lar é harmonia, é paz, é família. É ser caridoso com o outro, ser benevolente com o outro. Existir amor dentro de um lar. E isto é lar. Às vezes pode ter uma chupana, não tem nada, mas tem um lar. E tem outros que tem um palácio, mas não tem lar. Vivem conflitos. Então nós temos que fazer esse questionamento. A felicidade, portanto, é posta como? Como meta. E que metas são essas? Geralmente essas metas são Eu sou feliz se tiver muitos dinheiros. Eu vou ser feliz se tiver muito dinheiro. Eu sou feliz se puder resolver esse problema em família e emancipar. Separação de casal, conflitos. Filhos, louco para sair, para ir embora. Emancipar-se. Sair de casa, ser livre. independente. Eu sou. Eu vou ser feliz se encontrar meu grande amor. Eu vou ser feliz quando me formar. Eu vou ser feliz quando comprar minha casa. Eu vou ser feliz quando comprar meu carro. Eu vou ser feliz quando tiver filhos. Não é isso? Que esse questionamento que a maioria faz buscando sempre essa felicidade se eu tiver, se eu for, se eu fizer, mas no campo material. Colocamos a felicidade, portanto, como um algo a ser alcançado. é tudo. Se nós conseguimos, se eu conseguir alcançar, se eu não conseguir, eu vou ser uma pessoa infeliz e muito infeliz ao longo que nos leva à questão da depressão, da melancolia, que é um tema que eu estou programando para o próximo salvo que vamos ter aqui. Eu vou trazer esse tema sobre melancolia. Então, a pessoa, quando não alcança esses objetivos, passa a ficar uma pessoa melancólica, triste, depressiva e a ponto de chegar ao grau do suicídio. Porque a vida perde o encantamento. Ele acha que ele não encontrou o objetivo da sua felicidade e tudo parece que conspira contra ele. Porque ele busca essa felicidade fora dele. A felicidade, portanto, é algo que eu conquisto, na medida que eu vou adquirindo, na medida em que eu possa ser feliz. Então, ou seja, é uma conquista. É uma conquista que nós temos que fazer. Tudo aquilo ali, que se eu só sou feliz, se eu alcançar isso, um casamento, o amor da minha vida, a minha casa, o meu carro, isso é importante, claro que é. E nós temos e devemos lutar para isso. Mas, só que, isso não traz felicidade plena. Isso são momentos felizes. Por isso que a felicidade é relativa a todos nós em um mundo de prova e expiações do qual estamos vivendo. Ela é relativa àqueles momentos. é prazeroso quando a gente conquista com muito sacrifício um bens, uma casa, claro que é. Um carro que hoje já não é mais luxo, já é uma necessidade. A pessoa, na questão, quando encontra o amor da minha vida, e será que este amor da vida da pessoa, será que é o amor também da vida dele ou dela? Tem que analisar isso. Por que que eu busco alguém que vai me fazer feliz? E por que que eu não penso em primeiro lugar em fazer o outro feliz? Então, só de pensar a gente já é egoísta, quer que o outro me faça feliz. E chega a tal ponto que quando consegue ele passa a escravizar muitas vezes. Há muitos casos de maridos acorrentando até a esposa, prendendo, escravizando, não é? Como se fosse uma cativa dele. Agora, e diz que isso é por amor. O amor liberta, o amor escraviza, que ama, liberta. Então, essa liberdade é que nós temos que ter em nós para também projetar no outro essa luz que tem que ser constante na nossa vida. Todos os seres humanos vivem esse modelo de felicidade fora dele. Não existe felicidade na Terra, há momentos felizes. Então, quando nós buscamos fora de nós, nós temos dificuldade de compreender. A pessoa que tem tudo para ser feliz e não são felizes. Há exemplos de pessoas famosas, atores de cinema, atletas, cantores, empresários, políticos, modelos, belezas e etc. Essas pessoas geralmente são as que mais sofrem. Quantas pessoas dessa ordem que eles não vivem uma vida feliz e paz. Eles não têm sossego. Muitos, por causa da sua fama, ele necessita de três, quatro, cinco guarda-costas que acompanham ele 24 horas por dia. Na sua casa é cheia de guardiões. Ele vai dormir um sono desassossegado, sem paz. Aqueles que fazem tudo muito bem, corretamente, de acordo com a igreja divina, dormem o seu sono de paz. Mas aqueles que não são, não têm paz. Porque no íntimo, ele é uma pessoa perturbada. vamos dar um exemplo agora recente? O nosso presidente lá, que não é nosso, não é? Da Rússia. Será que aquele homem tem condições de dormir em paz, vendo diante dele atrocidade daquela ordem, a exemplo de Hitler? Destruindo uma população, matando inocente, queimando através de bombas? Será que uma pessoa dessa é feliz? Ele tem poderes nos seus palacetes? E será que ele veio com uma missão realmente de destruir? Não. O compromisso e a missão de um homem desse era grandiosa e é grandiosa administrar uma nação, um país, aonde está diante dele um povo, uma humanidade, que ele veio para educar, fazer a caridade, levar no caminho do bem, mas não. então pessoas dessas ordens não são felizes. Se acham que são felizes neste mundo, mas o outro espera, que é o mundo espiritual, é a verdadeira morada e o verdadeiro mundo feliz, que nós temos que conquistar pelos nossos esforços morais, pelos nossos exemplos, essa conquista no bem, na tolerância, no amor, na caridade, no perdão, é isto, foi isto que Jesus veio trazer para nós, pois este é o ensinamento que aqui eu acabei de ler na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. é impossível penetrar no outro sem penetrar em nós mesmos, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo a mim mesmo? Como é que eu vou compreender o outro se eu não me compreendo? Como é que eu vou usar de caridade com o meu próximo se eu não sou caridoso comigo mesmo? Então nós temos que analisar que esta felicidade está dentro de cada um de nós, não está fora, não é o outro que tem que me fazer feliz, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer o outro feliz, mas eu tenho que trabalhar essa felicidade em mim. Jesus disse para nós brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo, então essa luz está latente em cada um de nós, como germe, e ele só vai dar bons frutos quando ele encontra essa terra fértil e ela está dentro de cada um de nós, que vai florescendo, vai germinando aos poucos, passo a passo, que é a questão do tempo, felicidade passo a passo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, ninguém é um ser humano vivendo uma experiência espiritual, não, o corpo, o nosso corpo que nós temos é perecível, é transitório, ele vai até um determinado período, na nossa juventude, aonde fizemos tantas coisas, trabalhamos, temos toda a vitalidade, toda a energia, o tempo passa, nós vamos perdendo essa vitalidade, vamos envelhecendo, vamos sentindo dores, os nossos corpos vão se debilitando, todos os dias nós morremos um pouquinho, ou seja, o corpo morre um pouquinho, são a nossa vitalidade que vai se esgotando, perdemos as nossas forças, hoje acabei de vir de ortopedistas, fazendo ressonância, voltamiro era um moleque travesso, cheio de energia, corajoso, não tinha medo de perigo, de obstáculo, mas, hoje, eu já me encontro criaturas, limitado ao corpo, mas, eu, eu, que está falando, é o espírito, eu estou usando o corpo para falar, expressar, esse corpo é matéria, é ferramenta de trabalho que eu uso temporariamente, e eu tenho que fazer muito bom uso, para não partir antes do tempo, para não esgotar a minha vitalidade antes do tempo, que essa felicidade que Deus me concedeu a mim e a todos nós, essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez, reencarnar, que é a benção de Deus na nossa vida, oportunidade, de volta, mais uma vez, à matéria, para conquistar pouco a pouco, passo a passo, essa felicidade, mas que ela seja trabalhada intimamente dentro de cada um de nós, não vim aqui para que o outro me faça feliz, eu vim aqui para que o outro seja feliz, é diferente, então por isso eu estou aqui numa experiência material, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a felicidade é um subproduto do meu auto encontro comigo mesmo, e a felicidade como consequência do que eu faço interiormente, então, esse auto encontro comigo mesmo, essa busca de quem sou, de onde vim, o que faço aqui, qual a razão da minha existência, e para onde eu vou após o meu desencarno, nós vamos, todo mundo quer chegar na espiritualidade e ser muito feliz, uns dizem que eu vou para o céu, outros dizem que já está no céu, meu pai faleceu, mas eu estou feliz porque ele está com Deus, e realmente ele está com Deus, porque ele é filho de Deus, todos nós estamos com Deus, ele está sentado no lado de Deus, será? Será que nós vamos sair daqui simplesmente e já ficar sentadinho pintar a Deus como um homem físico, material, como nós somos assim, pecadores? Não, não é, esse Deus não existe, Deus é o ser supremo, causa primária de todas as coisas, todas, Deus é soberanamente justo e bom, é amor, é justiça, Deus não castiga ninguém, ninguém está aqui para ser castigado, como muitas vezes a gente pensa, a minha vida é um inferno, é um castigo, não é, não, esse castigo, esse inferno nós construímos dentro de cada um de nós, é nós, pela nossa intolerância, falta de paciência, falta de amor, falta de perdão, falta de caridade, consigo mesmo, então nós temos que ver que quando nós partir deste mundo físico material, para onde que nós vamos? Vamos passar sim por muitas perturbações, muitas, sérias, na readaptação do mundo do qual nós vivemos, que é o verdadeiro, que é o espiritual, e eu só vou estar bem, se eu já estiver bem aqui, com a minha consciência tranquila, em paz, com os meus compromissos, com a minha missão, com a minha aprovação, com a minha expiação, tudo isso, e não devemos estar lamentando, reclamando 24 horas por dia, porque vamos sofrer muito mais, aqui, e no outro lado, vamos ser essa pessoa, cramazão, lá no outro lado, e que região nós vamos de acordo com o nosso campo vibratório, a nossa consciência que vai determinar, a felicidade está dentro de mim, não está fora, a felicidade é estar com a consciência tranquila e a fé no futuro, que fé no futuro é esse? Que futuro é esse? Esse futuro nós vamos construir hoje, aqui e agora, para sermos felizes amanhã, depois da manhã, nesta e na outra, não é um carro do ano que vai me trazer felicidade, não é a minha casa, o meu palaceto que vai trazer a minha felicidade, não é o outro que tem que me fazer feliz, porque eu alcancei o amor da minha vida, não é ela que vai trazer, ou ele, ou seja, nada que nós conquistamos aqui, vai ser uma felicidade eterna, porque eterna é o Espírito, vamos ter momentos felizes, repito, por isso ela é relativa, então, essa conquista da felicidade é uma conquista nossa, então, a fé no futuro, esse futuro é conquistado por nós, para que nós levamos para o outro lado, este futuro radiante, feliz, aí nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos, com o nosso anjo guardião, com os metores espirituais, com a família espiritual, e também com aquela família corporal que vivemos aqui, nossos pais, tios, avós, irmãos, filhos, enfim, e com aqueles Espíritos que ficaram velando por nós, velando no sentido de nos desejar bem, nos amparando, porque quando nós saímos do mundo espiritual e viemos até aqui, lá ficou a família espiritual torcendo por nós, pela nossa vitória, porque eles sabiam que o nosso desafio de prova, de expiação e de missão era muito grande, era pesado, era dificultoso, então por isso nós recebemos todos os dias o amparo desses benfeitores amigos e quando nós voltamos é o sentido contrário, eles lá estão nos recebendo com felicidade, com alegria, nos desejando boas vidas e nos dando os parabéns pela nossa conquista daquilo que fizemos de bom e aqueles que aqui ficam, ficam chorando, lamentando, porque perdi o meu pai, perdi minha mãe, perdi o meu filho, perdi minha mulher, perdi tudo, então eu não tenho mais meio de ser feliz neste mundo, no entanto, o nosso irmão que partiu, chegou a hora, está feliz, está sendo recebido com felicidade e nós por causa da falta do conhecimento ficamos aqui, nos lamentando e fazendo com que aquele ente querido que lá se encontra, encontra-se um sofrimento, muitas vezes, se comunica nas nossas reuniões mediúnicas, né, minhas irmãs, dizendo, diga para minha mãe, diga para o meu pai, diga para o meu, a minhas avó, do meu avô, minha avó, que não chore por mim, porque eu estou encharcado de lágrimas, eu não encontro felicidade aqui, porque eles não me deixam, quem ama liberta, quem ama compreende, porque ninguém aqui é propriedade de ninguém, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, nada mais do que isso, somos irmãos, todos nós somos irmãos, estamos temporariamente ligados a uma família consanguínea, saindo desse corpo, somos irmãos, eu costumo muito conversar isso com meus filhos, a minha família, porque todos são espíritos, então eu digo, o que é que nós fizemos, meus filhos, minha companheira, para estar junto nesta encarnação, e a gente faz uma autoanálise de nós mesmos, e chegamos a uma conclusão, que somos espíritos afins, porque não existe conflito, entre irmãos, entre nós, pais e filhos, esposa e esposa, não existe, graças a Deus, são espíritos afins, e muitas famílias não é assim, há um conflito, há muita dificuldade de compreensão, de amor, de perdão, então cada um tem que ser feliz dentro daquilo que se apresenta, ser feliz é continuar amando em qualquer situação, amai os vossos inimigos, como diz Jesus, não é? Amar o próximo com a ti mesmo, então naquela parte do perdão, eles amam, perdoam, é evidente que o inimigo, nós não vamos andar de braço dado, porque não existe essa afinidade, é diferente daquele que nos ama, aquele que nos compreende, aquele que são criaturas, afins, que pensam da mesma forma, mas também não vamos odiar, desejar o mal, aqueles que não nos querem bem, ore por eles, perdoe, esse é o perdão que Jesus coloca para nós em qualquer situação, seja boa ou seja má, continue amando, é uma conquista da nossa felicidade, quem ama vive em paz, quem tem a sua consciência tranquila vive em paz, dorme em um sono em paz, tranquilo, tranquilo, o dia para ele não é atormentado, é um dia feliz, todos os dias, a pessoa de paz é uma pessoa feliz, em todos os momentos, porque ele compreende o sentido da vida e da felicidade, porque ele já fez essa autoanálise dele mesmo, ele se compreendeu com ele mesmo, ele sabe que tem que lutar por essa felicidade, essa conquista, todos os dias, ser feliz é estar sempre conectado com Deus em qualquer situação dos irmãos, sempre, 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 não reclamar, por mais dores que se sintam, por passar uma noite inteira chorando de dor, gritando de dor, sente jeito para dormir, anda e dói, deita e dói, levanta e dói, em todas as mãos, essa ponte, meu senhor, de ligação entre nós e Deus, nunca deve ser perdida, nunca, diga, pare, se eu estou passando por alguma dificuldade, é porque eu sou um merecedor, é um aviso, é uma lição, para que eu possa me corrigir, eu possa me analisar, porque não existe efeito sem causa, tudo tem uma razão de ser, então nós temos que buscar Deus nessa hora, sem reclamar, muito pelo contrário, amar, amar, insensantemente, fica aqui a mensagem da tarde de hoje, para todos nós, muita paz, que Deus nos abençoe, muito obrigado, Pesco, hm,